E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera eu estou trazendo mais um vídeo aqui de Clash Royale para o canal E galera, estou aqui na minha conta do Clash Royale, beleza galera? E hoje no meu último vídeo de Mais 5 Monsters vocês votaram entre Clash Royale e Mais 5 Monsters Day of Fire Foi uma votação muito empatada cara, todo mundo queria a Day of Fire e todo mundo queria a Clash Royale Então hoje eu trouxe Clash Royale, amanhã eu vou trazer Day of Fire e depois eu trago Mais 5 Monsters, beleza galera? Na sábado, no sábado eu vou trazer Mais 5 Monsters, talvez até uma live Então estou aqui galera, que hoje eu quero mostrar um deck muito AP pra vocês no Clash Royale Que eu estou usando, eu subi muitos troféus com ele, eu estava com 3.500, eu estava caindo muito E agora eu estou com 4.131 e tipo isso faz uma semana que eu estava nos 3.500 por aí E eu subi muito e eu já estou na desafiante 1, estou batendo meus recordes de troféu Calma, como que vê meu perfil mesmo? Aqui Aqui ó, 4.161, eu estou batendo meus recordes E hoje eu quero mostrar o potencial desse deck Mas antes galera, eu quero mandar um salve aqui pro pessoal que comentou lá no meu último vídeo Muito obrigado a todo mundo que comentou, eu quero mandar um salve aqui Pro pessoal que lá mandou no meu último vídeo Salve para o Gabriel 13, para o Thiago Suared, acho que é assim que se fala Para o Noutron, para o Gui Richard, para a Clarinha, para o Douglas PVP37, para o Gamer778 Para o Sasuke Boladão, para o Renzo Amadeu, para o Deonério José, para o Renan, para o Felipe Henrique Para o SR Vlad SR, para o Zavitoski Games, para a Simone Pereira, para o Pedro Henrique, para o Matheus Chilman Para o Caio PVP54, para várias gameplays, para o Lucas Lima, para o Gabriel Biel Para o Canal do Pudim, para o Caio Guilherme, para o Breno Xavier, para o Nicolas Vô Para o João Vitor Assis, para o Pica Chumbo, para o Rei dos Games Youtube, para o Murilo Alves de Mello Para o Pedro Henrique Martins, meu xarai Para o Caio Rezende, para o Simon3Ras, ou 3Rês, não sei como se fala Para o Jonatas Jonas, para o Desativado, para o Pedrinho360Play Para o canal do Henrique, para o canal do Eric Lucas e para o João Wagner Beleza galera, agora bora mostrar esse deck, eu vou no desafio clássico, beleza galera Eu não quero jogar aqui, nesse modo, porque é um pouco travado aqui Porque eu estou gravando pelo PC Então eu vou jogar por aqui, beleza galera Mas eu esqueci de falar do deck, o deck consiste em Gigante, Espírito de Fogo Gangue de Goblin, Mini P.E.K.K.A. Coletor de Elixir, Mosqueteira, Mega Servo e Choque galera Não tem lendária no deck, isso é muito AP mesmo O único problema é que não tem bola de fogo, não tem um dano muito alto no deck E não precisa copiar o deck, cara, vê eu jogando para você aprender como se joga direito, beleza, com o deck E bora lá galera, ó, caso você não tiver gangue e você for abaixo Tenta substituir por Barril de Goblins, se ele for um nível elevado O Exército dos Esqueletos, o problema é que não vai ser a mesma coisa, mas vai ser algo parecido Ok? Então, bora lá Caso você quiser também substituir o Mega Servo pela Bola de Fogo Não vai ser tão bom, porque você não vai ter proteção contra Lavarrão de Pá E chega de enrolação, já estou enrolando demais Bora lá, e vamos aqui mostrar para vocês como que se faz É claro que eu não ganho todas, não sou imorrível, mas eu ganho a maioria, cara Eu estou ganhando bastante as últimas Eu só estou perdendo contra a deck bait, que é tipo o deck que faz você gastar seu zap Ele tacou uma bruxa, já comecei tacando meu coletor de elixir Ele tacou o gigante, ele está usado Eu vou tacar minha mini peca O problema é essa, esses esqueletos Eu vou tacar um zap aqui E beleza, dei conta de tudo, estou com vantagem de elixir Ele deu um pouquinho de dano na minha torre, mas de boa Bora continuar o jogo aqui Já meu próximo coletor de elixir Galera, o bagulho desse deck é você spamar um monte de tropa Calma que eu soltei Você tem que spamar um monte de tropa Essa é... No dobro de elixir esse deck vira o capeta E vejam comigo como que vai virar o capeta Acho que esse eu ganho Sei lá, o deck dele não é tão bom Não parece ser tão bom Beleza, matei o lenhador Beleza, dei conta da Horda de Servos Eu vou tacar o gigante aqui E vou começar o meu combo Vamos ver o que ele vai fazer Acho que ele vai defender com a bruxa, né Ele vai tacar um gigante lá atrás Tá, eu não sei se foi uma ótima escolha pra ele Eu só sei que eu vou tacar aqui Vou tacar mais elixir Pronto, acho que eu vou dar conta do gigante da bruxa dele Eu espero Não, Mini P.E.K.K.A. Não, Mini P.E.K.K.A. Me ignora não, gigante Ah não Não zoa, nossa Pô, a Mini P.E.K.K.A. Tá zoando comigo também, né Beleza, eu vou tacar uma mosqueteira Pra defender essa bruxa Tô com dois coletores de elixir em campo E agora vai começar a brincadeira Porque é dobro de elixir Eu vou ficar com dez de elixir aqui Tacar algo aí, cara Tacar algo, tacar algo atrás Beleza Isso é bom o que ele tá fazendo Porque eu vou juntar um monte de tropa agora E eu vou esperar a bruxa Eu vou tacar a Ganga Eu nem vou tacar a Mini P.E.K.K.A. Acho que a Mini P.E.K.K.A. não é necessária Agora vai ser necessária Eu vou tacar minha Mini P.E.K.K.A. Minha mosqueteira Vou tacar mais um gigante E agora eu quero ver ele defender Vou tacar Espírito de Fogo E já era, amigo Pra sua torre Eu vou tacar um Zap aqui Ai, cara Se ele tivesse deixado meus Espíritos de Fogo Ficar vivo Tem dois gigantes na arena Não tem como ele defender Eu já começo a tacar do outro lado aqui, ó E... Nossa, vai defender o gigante de boa ali Eu tenho proteção contra o gigante Mas beleza Do mesmo jeito Eu já tô atacando do outro lado E eu quero ver ele defender os dois lados Beleza Tá tacando ali Zap, 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 zap Beleza, ganhamos, galera Ganhamos a primeira aqui Foi quase, cara O cara jogou bem Eu pensei que eu ia me sair melhor Mas beleza Ganhamos do mesmo jeito E bora pra próxima Beleza, galera Bora pra próxima aqui E só vamos, cara Só vamos Ih, vamos tentar aqui Vamos lá Galera, um deck Que... Esse deck aqui é bom Contra deck de Golem Contra deck de Gigante Real É muito OP Contra deck de Gigante Real Você não dá quase chance Pro seu inimigo Beleza Vamos tacar o Mega Servo aqui Cara, eu não tenho muita alternativa Que eu tô com medo Do que ele vai colocar atrás Desse Gigante Tá, não foi uma coisa tão boa assim Eu vou defender É, vai ser uma defesa suave Vou matar esses espíritos De Xelo É, deu um pouco Tá, eu não entendi Por que ele não tá com mineiro No coletor Tá de boa Tá de boa Ele deu um pouquinho De dano na minha torre Só que agora Eu tô com muita vantagem Ele Xero O que ele tá fazendo, cara? Não, cara Não faz isso Você não vai se dar bem O cara tá atacando o Gigante Com o Mago de Gelo Achando que eu não vou defender Cara, não faz isso Não 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 Eu tô pensando em ruxar nele Só que Não Eu não vou fazer isso Muita ousadia da minha parte Não Nem é tanta ousadia Quem tá sendo ousado é ele Eu só quero puxar aqui Mais um coletor de Elixir Que eu vou tacar na arena Tô com três coletores de Elixir E agora vai começar a festa Uns mil minutos Antes dos um minutos Você só tenta segurar um pouco Se você quiser Você tenta ruxar, né? E agora eu vou tacar meu Gigante aqui E vai começar Brincadeira, moleque Opa Eu não vi esse mineiro dele Não prestei atenção Ah, tá 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 Cara, ele não tem muita defesa boa, velho Então Vamos tacar aqui Vai dar certo É, galera É, galera Perdemos essa E não vai fazer nada E não vai fazer nada Caraca, eu já tô entendendo Meio 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 Sem noção, cara Ele taca cabana de bárbaros Eu acho que eu ganho Eu acho que eu ganho Vou tacar um coletor aqui Eu acho que defende, né? De boa De boa Defendeu E esse relâmpago Não vai ser um problema Pra mim Não vai ser Nem um pouco E ok, cara Eu vou tacar um mega servo aqui Só pra ficar dando conta Desses bárbaros E Eu vou começar meu push Tacar gigante aqui atrás Beleza Um e dez Vai começar a dobro de elixir E Vamos começar a brincadeira agora, hein, cara Ah, cara Eu esqueci desse ponto Eu vou tacar isso daqui Isso daqui Provável que ele tenha Ele vai tacar exército Tac exército Tac exército Tac exército Boa, cara Ele provavelmente vai tacar Um Espelho Ai, cara Eu tô esquecendo dessa torre aqui, velho Que droga, cara Cara Esses decks são muito chatos Meu Deus É muito chato mesmo esses decks O que que os caras Eu sempre me preocupo pra cara aqui Que joga igual o retardado, velho Que ele fica atacando Cabana de bárbaros O cara que joga certinho Taca golem Usa três mosqueteiras Usa um deck legal Eu sempre ganho Cara, é incrível Meu Deus Olha isso, cara Não, eu não aceito perder pra isso Calma Tá de boa Beleza 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 nada, né, cara Mas tá bom Tá bom, vamos lá Ele fez uma cagada agora Em tacar esse exército Olha Se eu fosse você Eu não faria isso Beleza Taca um zap aqui E ele vai defender E ele vai defender Eu não acredito Meu Deus Ele vai defender Ele vai defender Ah, cara Eu sempre perco contra esses decks Que O cara é retardado Sério Ah Desanimei Ah, cara Meu Deus, velho Eu não acredito Que eu perdi pra esses decks Galera Galera, é isso O vídeo, cara Não deu muito certo Mostrar esse deck pra vocês Mas confirmei Esse deck funciona Se vocês quiserem Que eu faça outro vídeo Cara, eu vou até abrir Esse baú aqui Que eu tô puto Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Ó Quem quiser entrar no meu clã Tá meio Tá lutado Mas Às vezes sempre tem uma vaga aí Ó Eu vou mostrar pra vocês Que eu não tô mentindo Ó Eu ganhei aqui Aqui eu ganhei Ó O cara tem Corredor 9, cara Meu Deus Aqui eu perdi Porque é deck de retardado Na minha opinião, cara Se eu uso esse deck Não fica ofendido É que pra mim Cara, eu acho Muito sem noção Quem usa isso Porque, tipo Spark, velho Quem que usa spark Na arena lendária Tá ligado Então, tipo Ó O cara jogou Meio ruim aqui Eu perdi Aqui o cara joga certo Com barba de elite Ah Eu ganhei Aqui o cara joga com corredor Mini PK 10 Eu ganhei Aqui o cara também joga certo Gigante real 12 Barba de elite 12 Eu ganhei Aqui o cara joga Aqui ele jogou meio zoado Deck, sei lá Estranho Deck de golem Ganhei, cara Então, tipo Eu só perco Contra esses decks Chato Sabe Tipo Esses decks Sem noção Beleza, galera? Mas esse é o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistir Valeu Falou E tchau E tchau